Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o bicho, hein? Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar, nananá Oh, nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida, querendo se dar, nananá Vai, oh, nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida, querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, esse é o K Vai, oh, nananá Oh, nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar, nananá Oh, nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida, querendo sentar Segurou?